A vacinação segue em ritmo acelerado. Quem tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 até o dia 21 de agosto pode procurar a imunização com a dose de reforço na terça-feira, dia 21, em todas as unidades de saúde de Campo Mourão, exceto no distrito de Piquirivaí. O atendimento será das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. A decisão de antecipar a aplicação da dose de reforço de 5 para 4 meses é do Ministério da Saúde. Em razão do risco de circulação de novas variantes e a baixa procura da população pela segunda dose e dose de reforço, com o prazo que estava vigente. Beto Preto, secretário estadual de saúde em visita a Campo Mourão, disse que vai usar todo o estoque de 2021. Tivemos uma reunião com os secretários municipais de saúde, queremos fechar um acordo para dar um sprint final agora em 2021 ainda, fazer utilizar todo o estoque para não deixar faltar para ninguém, chamando as pessoas para vacinação. Precisamos de todos vacinados aqui no Paraná. Secretário, essa vinda dos senhores aqui a Campo Mourão, trazendo esses veículos todos para a região, isso dá um up na saúde, Adão? Sem dúvida, eu fui prefeito ali a Pucarana, eu sei o quanto que a gente faltava à mão do Estado. Por isso que quando agora, como secretário do governador Ratinho Júnior, faço questão de abraçar os prefeitos, abraçar os municípios, junto com o governador, levar toda a oportunidade de investimentos para que eles possam reverter em ações para a sua população. Esses carros, os tablets, nós vamos fazer a saúde da família bombar em todo o Estado do Paraná.